Cara, esse Sartori é um gringo safado, ele quer demitir gente, quer parcelar décimo terceiro todos os anos, mas ele não falou nada, tá ligado, dos mais de dois mil CCs que ele tem. Tiro, porrada e bomba. Poderia ser Valesca Pocosuda, mas é a tônica da repressão do governo Sartori em mais um dia aqui na Assembleia Legislativa, da votação do pacotaço do Sartori. Chegou o final de ano, o governador Joséif Sartori resolveu encarnar um Papai Noel às avessas e sob o pinheirinho dos servidores gaúchos, ele deixou a extinção de fundações, a retirada de direitos e para cerca de mil e cem, mil e duzentos deles, deixou as demissões. A gente tenta entender esse discurso, mas não consegue, porque a gente vê que a sonegação, as isenções fiscais, tudo isso continua e isso consome recursos muito maiores do que esse tanto que vai ser economizado com a extinção das fundações. Então a gente veio aqui para tentar entender do pessoal, se alguém está conseguindo compreender. Professora Belenídez, o que vai sobrar do Rio Grande do Sul? Esse governo incompetente. Agora está sendo votado na Assembleia a extinção de diversas fundações do nosso Estado. Fundações essas muito importantes, superavitárias. E com certeza tem uma negociata, não tenho dúvida disso, que a extinção dessas fundações passa sim para abrir espaços para assessorias dos empresários dessas áreas e para cobrar muito caro. Então é o preço caro que nós, os gaúchos, vamos pagar. Na verdade a ideia de extinção da fundação é pensar em extinguir boa parte da cultura do Rio Grande do Sul. FM Cultura que divulga artistas locais, que divulga compositores locais, que divulga o artista que faz um show no bar. E também os grandes nomes. Renato Borghetti estava aqui conosco agora no plenário, dizendo não à extinção da TVE e da FM Cultura. Sobre a programação infantil é importante dizer que ela sumiu das emissoras comerciais a partir do momento que a legislação proibiu a veiculação de comerciais, de propaganda de brinquedos entre os desenhos. A única emissora que tem programação infantil durante toda a manhã, programação infantil educativa, desenhos e animações brasileiras que dialogam com as crianças brasileiras, com um sentido pedagógico, isto só a TVE tem. Cara, tem um relógio que eu vi sonegômetro, tal do Afocef Sindicato, que é dos técnicos tributários da Receita Estadual. Fizeram com a estimativa da sonegação do ICMS e até agora, dia 20, já tem mais de 7 bilhões que eles acham que sonegou de ICMS. Isso é uma. E tem outra história que é aquela coisa de isenção fiscal, que eles dão pra grandes empresários, que pode chegar a mais de 9 bilhões por ano, entendeu? É estranho esse cálculo do Sartori, não dá pra entender. E com receio que na próxima eleição esses mesmos partidos que votam com o governo se apresentem como novidade. Marta, teve uma colega nossa que ficou famosa aí nos últimos dias, ela é bem conhecida, falar da história do jegue, né? O gasto do jegue. Quem tu acha nessa história toda, nesse pacotaço todo do Sartori, quem é o jegue de toda a história? É o povo gaúcho? Quem que tá sendo o jegue nessa história? Eu acho uma ofensa aos jegues devolver a pecha pra colega jornalista. Eu acho que ela foi muito infeliz na sua colocação. Ela foi muito infeliz, eu tenho certeza que ela se arrependeu, ela ficou vários dias sem twittar depois daquele desastre de comunicação que foi. Tenho certeza que ela vai repensar. Eu pensei que eu fosse ser o único burro nesse vídeo, mas tem um jegue pra fazer companhia. Luiz Wagner, que jegue é esse, cara? Esse jegue é um dos 80 que a Rosane de Oliveira mencionou na internet, como ela divulgou pra todo mundo, como se fossem 80 jegues animais sendo alimentados com custos de 2 mil reais por semana. Sendo que não tem nem perto de 80 jegues, são menos de 20. E a alimentação é feita com pasto, feito no próprio zoológico. Nada de ação, nada de custos, como ela lançou. Errou! Não tem o menor sentido isso, é uma fonte dela equivocada, E ali nós temos, não são só servidores, ali nós temos pais de família, mães de família, que receberão de presente de Natal deste governo desemprego. Muita violência, muita repressão, no meio de tudo isso, todo mundo quer fazer algumas perguntas para os oficiais da Brigada Militar. Nesse momento, nós vamos fazê-las. Ô pessoal, Sartori não parcelou o salário de vocês também? Esses dias eu fui assaltado, não veio nenhum de vocês me ajudar, o que que aconteceu? No momento, ninguém soube responder. Marquinho, mas a questão toda é, tu acha assim, que se na hora que tu foi assaltar, tivesse esse tanto de polícia que tem hoje aqui atrás, aqui detrás de nós, ia acontecer, por que que tem tanta polícia hoje aqui, e quando a gente é assaltado na rua, não tem? Pois é, eu acho que primeiramente eu não seria assaltado, né? Aí a imagem dos cavalos, os cavalos usam viseiras. E aí, meu, gostou do vídeo? Então aperta aqui embaixo no joinha, também nos dá uma força, te inscreve no canal. E o seguinte, se tu for do Rio Grande do Sul, comenta de que forma que essas coisas, todas essas bostas do Sartori estão te afetando. Se não for, deixa o teu recado, se for do Rio aí também, Rio tá pegando fogo, São Paulo estucando aí há 20 anos, deixa aí teu recado, o que que os governos, esses governos da direita, estão fazendo no teu estado. Tá bom? É isso aí. Canal Paralelo, política sem seriedade.